Uma mulher de 54 anos ficou gravemente ferida em um acidente ontem envolvendo dois veículos na Avenida Durval de Gosmonteiro. Detalhe é que o condutor de um dos carros confessou que ingeriu bebida alcoólica antes de pegar o volante. A mulher identificada como Cícera dos Santos estava neste carro que bateu em uma árvore na Avenida Durval de Gosmonteiro. Segundo testemunhas, ela foi fechada pelo condutor deste outro veículo que vinha fazendo zigue-zague na pista. Eronildo Amaro dos Santos, de 35 anos, foi autuado em flagrante. Ele confessou que não tinha habilitação e havia bebido cerveja antes de dirigir. Eu tomo uma cerveja com ele e estava vindo... Tomou aonde a cerveja? Ó, na minha casa mesmo, amigo. Na sua casa? Exato. E na parte alta? Com a minha aí. Aí que eu moro aqui, irmão, comigo. Com ele não. Calma, comigo. Pera aí. Tomou a cerveja aonde vocês? Estavam tomando aonde? Eu tomei na minha casa. E ele também? E ele também. Estou errado, porque eu estou tirando. Eu estou tirando o cara. Obrigado.